Bom dia, gente! Eu estou aqui na correria, porque eu tô indo viajar, tenho que sair de casa daqui a pouco, mas acabou de chegar isso aqui pelo correio e eu faço questão de abrir aqui com vocês. Aqui, a ansiosa já foi rasgando a caixa, porque eu tô com pressa mesmo, mas eu não podia deixar de abrir com vocês, afinal, isso aqui é nosso, vocês têm participação nisso daqui. Ai, meu Deus, eu não sei abrir caixas, eu sempre rasgo tudo. Oi, Mike! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, gente! Uhul! Ai, ó, deixei o café ligado. Ainda bem que eu vi, se não a gente ia sair pra viajar com o negócio ligado. Ai, gente, que bonitinho, meu Deus! Ai, que coisa mais linda! Tá aqui, gente, olha o meu troféu Revelação Web 2021. É um prêmio que eu nunca na minha vida esperei ganhar. Fábio, tudo bom? Gente, tô muito feliz e quero agradecer pra todo mundo que compartilhou meus vídeos, que curtiu, que comentou, que engajou, que fez eu ganhar esse prêmio, que como eu disse, eu não esperava. E eu vou aproveitar aqui, que eu não sei quando que eu vou conseguir fazer live de novo. E já vou dizer que, assim, 2021 foi um ano maravilhoso pra mim, porque aconteceram muitas coisas. Lógico, tiveram muitas coisas horrorosas. Eu tive perdas que eu nem quero falar, né? Porque o assunto aqui é pra gente falar de coisas boas, tá? Então, né, não vou falar das partes ruins, mas assim, tirando tudo de ruim, aconteceram muitas coisas boas da minha vida. Uma delas foi ganhar esse prêmio. Obrigada, gente, obrigada. Outra coisa boa foi eu ter batido um milhão de seguidores, coisa que eu também não esperava. Então foi muito legal. Outra coisa foi eu ter vindo pra São Paulo. Outra coisa muito boa desse ano, né? Que, na verdade, são duas coisas boas em um. Que uma é sair de Campinas, que é algo que nem eu sabia que eu precisava tanto sair de Campinas, quanto eu percebi depois que eu saí. Celina, olha meu prêmio! Olha meu troféu! Gente, nunca ganhei um troféu. Mentira, eu já ganhei. Ah, aliás, tá aqui, ó. Um outro troféu que eu já ganhei. Do programa do Ratinho. Aquele bolsominion. Então, vamos voltar ao assunto. Então teve isso. Deu sair de Campinas, vir pra São Paulo. A minha entrada no Rio de Janeiro. Começando a fazer shows lá. Começando a conhecer os sambas lá. Então foi um ano diferente. Lógico que as coisas mudaram um pouco de rumo, né? Depois da pandemia. Porque eu nunca tinha ficado tanto tempo sem cantar. Sem fazer show. E foi aí que eu comecei a fazer o meu conteúdo na internet. Sou uma pessoa extremamente hiperativa. Então ter que ficar em casa por tanto tempo. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que colocar pra fora. Porque minha voz é tão sexy. Obrigada. E... E é isso. E aí eu comecei a colocar meus pensamentos na internet. Coisa que eu sempre fui muito reprimida de fazer. Por causa da minha carreira. Né? Que eu sempre escutava coisas do tipo... Ai, você é cantora. Você é pessoa pública. Não pode causar polêmica. Senão você vai perder seguidor. Você vai perder público. E coisa e tal. E eu nunca liguei muito pra isso. Mas as pessoas ligavam tanto que eu falava... Cara, será que então eu que tô errada, né? E hoje eu vejo que não. Eu nunca estive errada. Eu sou uma pessoa que não consegue mesmo ser neutra. Então... Eu nunca fui, né? Mas, assim... O pouco que me reprimiu, assim... Que eu tentava ser... Eu... Não era eu. Porque eu não sou uma pessoa de ficar em cima do muro. Eu me posiciono mesmo. E ninguém sustenta... Aquilo que não é, né? Então... Se eu tentasse fazer um personagem... Que eu não sou... Uma hora... As pessoas já iam inevitavelmente... Descobrir quem eu sou. E eu sou essa daqui... Sempre transparente. Sempre falando o que eu penso. E defendendo as coisas nas quais eu acredito. Então é isso, gente. Eu queria... Queria ficar mais tempo aqui com vocês. Mas eu... Como eu disse, eu tô saindo pra viajar. E foi muito bom ter chegado esse troféu agora. Assim... Porque eles já tinham me avisado. Agora eu vou contar. Eles já tinham me avisado. Eles já tinham mandado um e-mail falando que ia chegar. Mas eles falaram que ia chegar dia 30. Então eu não tava esperando. Eu falei... Poxa, que chato. Vou ter que deixar pra fazer um vídeo, um negócio, o ano que vem, né? Mas deu tempo certinho. E tá aqui. Esse troféu é nosso. Esse prêmio é nosso. E... Obrigada, novamente, por todo o carinho. Por toda a audiência. Por todo o engajamento. E eu sinto vocês muito perto de mim. De verdade mesmo. Assim... Eu nunca... Eu não me sinto mais sozinha nunca. Porque eu sempre tenho vocês aqui comigo. E... O carinho que vocês me dão todos os dias, né? Aí vocês perguntam... Como que você lida com o hater? Gente... Lidar com o hater é a fichinha pra quem tem pessoas maravilhosas. Né? Dando o apoio sempre. E coisa e tal. E a gente acostuma também. Então é isso aí. E... Obrigada. Mais uma vez. Tá bom? Então um beijo pra todo mundo. Um feliz ano novo. A gente ainda vai se falando por aqui. Pelos stories. Tá bom? Se der eu faço uma livezinha. Faço mais alguma livezinha. Antes de... Da virada do ano. Mas é isso aí. Já quero... Já quero desde já desejar um feliz ano novo pra todos nós. E logicamente... Fora Bolsonaro. Beijo meus amores. Amo vocês.